Mateus 6, versículo de 7 a 15 Quando orardes, não seis de muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois o vosso Pai sabe do que precisais, antes de vós o pedires. Vós, portanto, orai assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos que nos devem. E não nos introduz os em tentação, mas livrai-nos do maligno. De fato, se vós perdoares aos outros as suas faltas, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoares aos outros, vosso Pai também não perdoará as vossas faltas. Palavra da Salvação Hoje o Senhor quer nos ajudar a crescer em um tema central de nossa vida cristã. A oração. Nos adverte que não devemos rezar como os padrões que tentam convencer a Deus sobre aquilo que querem. Muitas vezes pretendemos conseguir o que desejamos através da insistência, fazendo-se de pesado com Deus, acreditando que seremos capazes de nos fazer ouvir com a nossa verbo barri, verbo ragia. O Senhor nos lembra que o Pai está constantemente solícito da nossa vida e que a todo momento sabe o que precisamos antes de lhe pedir. Vivemos com essa confiança? Estou ciente de que o Pai está constantemente lavando meus pés e que Ele sabe melhor do que ninguém o que eu preciso o tempo todo. Jesus nos abre um novo horizonte de oração. A oração de quem se dirige a Deus com a consciência de um filho. O tipo de relação que tenho com uma pessoa determina a maneira que pedimos as coisas e também aquilo que posso esperar dela. De um Pai e especialmente do Pai Celestial, eu posso esperar tudo e sei que Ele cuida da minha vida. Por isso Jesus, que vive sempre como autêntico filho, nos diz Não fiquem preocupados por sua vida. O que você vai comer? Realmente tenho essa consciência de filho? Dirijo-me a Deus com a mesma familiaridade com o que eu faço com meu pai e com minha mãe? Depois Jesus nos abre seu coração e nos ensina como é sua relação. Oração com o Pai para que a façamos também nossa. Com a oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a viver como filhos. São Cipriano tem o conhecido comentário ao Pai Nosso que nos diz Devemos lembrar e saber que quando chamamos Pai a Deus, temos que agir como seus filhos a fim de que Ele tenha compaixão de nós, como nós temos de tê-lo como Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. 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 Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.